Eu não tive o privilégio de conhecer o Ryan pessoalmente, mas no último ano no qual eu conheci a Amita, ela compartilhou tanto sobre ele e seu espírito, e nós compartilhamos a experiência dela com a passagem do Ryan. E próximo ao final do tempo dele aqui, e foi muito semelhante com a minha experiência com o meu pai, e nós compartilhamos muito daquelas experiências, e para mim foi agridoce, e tinha tanta ternura naquilo, naqueles últimos dias. E eu gostaria de saber se você poderia falar um pouco sobre essa transição para a gente, e como podemos, eu não quero dizer fazer melhor, mas como podemos experienciá-la com uma nova perspectiva, porque isso é algo que realmente mudou a forma como eu a vejo e a experiencio. A sua ou de outra pessoa? Não a minha, mas quero dizer, provavelmente ambas, mas realmente, sobre estar aqui depois que alguém morre, e como passar por isso com elas? Eu quero que você escute isso cuidadosamente, porque isso pode ser facilmente mal compreendido, porque quando alguém perde alguém que é querido para eles, é como se um pedaço de sua vida lhe tivesse sido arrancada, e se passa por vários processos de luto pela perda, por apreciar muitas coisas que elas foram, uma variedade de coisas. Nem tudo pode ser expresso. Mas ao mesmo tempo, nós não somos as primeiras pessoas a nascer nesse planeta, nem seremos as primeiras a morrer. Nas nossas vidas, se vamos estudar ou não, nós não sabemos quando nascemos, se vamos nos casar ou não, nós não sabemos, se vamos ter filhos ou não, nós não sabemos, se iremos fazer isso, aquilo e tantas coisas no mundo ou não, nós não sabemos, porém nós sabemos de uma coisa, que nós vamos morrer. Sim ou não? Essa é uma certeza, não é? Apesar de ser uma coisa tão óbvia, nós não somos capazes de entrar em acordo com isso. Alguém me perguntou, Sadguru, como as cobras morrem? Onde elas morrem? Porque nós nunca vemos uma cobra morta, a menos que ela seja morta por alguém. Eles fizeram essa pergunta no país tropical, e eu acredito que seja relevante na Califórnia também, onde de fato existem milhões de cobras, mas elas são vidas silenciosas, elas não se mostram com muita frequência, a menos que você adentre seu território em algum lugar. E elas não se mostram, elas estão apenas lá. Então, onde elas morrem? Isso é algo muito incrível, particularmente com as najas. Quando elas querem morrer, quando elas sabem que devem morrer, elas se retiram, procuram um poleiro em algum lugar, e vão repousar ali, e elas não comerão, por mais de 18 a 20 dias, elas não irão comer nada, e repousarão no mesmo lugar, e irão morrer ali. Uma vez, por compaixão equivocada, eu trouxe essas najas para baixo, porque eu sabia onde elas estariam repousando, eu pegava elas, as trazia e tentava alimentá-las à força. Tente alimentá-las e fazer algo a respeito, mas faça o que quiser, elas não irão aceitar nem um pouco de comida. Se você deixar elas, novamente elas vão e repousarão no mesmo lugar, e elas morrerão ali tranquilamente. Eu estou dizendo que uma criatura rastejante tem esse tanto de consciência que ela sabe quanto tempo esse corpo deve viver e quando ele deve partir. Do mesmo modo, a sua vida e qualquer outra vida tem essa consciência de quando ela deve sair desse corpo, quer seja porque nós danificamos o corpo de alguma forma, ou porque, simplesmente, já não existe mais a intensidade necessária no corpo para sustentar a vida. Portanto, nós devemos compreender que quando eu digo, quando eu uso certas palavras, não as compreenda no seu sentido normal. Quando eu digo, uma vida decide quando partir. Não é no sentido de você pensar a respeito disso e decidir, não é esse tipo de decisão. a sua própria maneira, não com o pensamento. Muitas decisões sobre quem você é não são decididas pelo seu pensamento, elas são simplesmente tomadas, não é? Dessa maneira, uma vida decide quando partir. Enquanto estiver aqui, nós faremos de tudo para preservá-la e segurá-la e mantê-la conosco, porque nós apreciamos e valorizamos essa vida. Mas quando ela partir, nós devemos respeitar isso, porque aquela vida escolheu partir. Agora, quando eu digo vida, eu não estou falando sobre a pessoa, eu não estou falando sobre a personalidade, eu não estou falando sobre a diversidade de pensamentos e emoções e atividades em que essa pessoa estava envolvida. Você, como uma pessoa, nunca quer partir, porque você quer ser um drama psicológico infinito. Porém, a vida quer partir em um dado momento. Quer você goste disso ou não, a vida quer partir, porque ela não quer ficar presa na forma física que você acumulou para sempre. Ela não quer. Ela aprecia a forma física apenas até um certo período de tempo. Depois disso, mesmo se tudo estiver bem, muitas vidas partem. Você verá isso particularmente na Índia. Yogis decidirão quando partir. Quando eles estão muito saudáveis e bem, eles se sentam e partem. Outras pessoas pensam, por que ele era saudável? Por que ele tinha que partir? Então, você quer adoecer e morrer? Você quer sofrer em um hospital por três anos e somente então partir? É essa a única maneira de partir? Por favor, escute isso cuidadosamente, porque essa é uma situação. Eu não estou tentando menosprezar nada, mas eu quero que você escute isso cuidadosamente. É verdade que a última coisa que você faz na sua vida é morrer? Olá? Olá? Então, a última coisa que você faz na sua vida, não seria muito importante que você a fizesse graciosamente? Hã? Vocês são todos de Los Angeles? Vocês devem fazer isso com estilo, não é? Pelo menos graciosamente? Também não seria importante para as outras vidas que nos rodeiam que quando a hora delas chegasse, nós deveríamos facilitar para que elas estejam aptas a partir graciosamente? Não torná-las vítimas da indústria médica que está acontecendo ao nosso redor? Olá? Diga-me, a qual propósito isso serve se você estender uma vida que está prestes a partir agora por mais três meses com todos os tipos de suporte? Por três meses você a estendeu na dor e no sofrimento. Qual é o significado disso? Isso apenas significa que você é ignorante sobre a natureza da vida e que você quer se apegar a algo que você conhece e que você não quer saber de nada que você não conhece. É muito importante. Nós conhecemos a pessoa, nós conhecemos essa pessoa e essa pessoa e essa pessoa, tudo bem. Nós desfrutamos de suas personalidades, mas você não tocou a natureza da vida delas. porque, a menos que você toque a natureza de sua vida, você não pode tocar a natureza de outra vida. Portanto, a coisa mais importante que precisamos fazer é não temos que falar sobre a morte e preparar-nos para a morte, nada é necessário. O que precisamos fazer é, além desse corpo que nós acumulamos, que você concordou comigo que você acumulou isso, além dessa mente, que também é um acúmulo de impressões e de informação, além de seus acúmulos, se você se sentar aqui nesse momento e experienciar a vida que você é, você não terá absolutamente nenhum problema com quaisquer aspectos da vida, o que inclui a morte. A morte não é outra coisa. A morte é algo que está acontecendo. Agora mesmo, todos nós estamos morrendo lentamente. Um dia ela estará completa. Você acha que ela vai subitamente acontecer um dia? Ela já está acontecendo, não é? Não está acontecendo? Está acontecendo em cada um de nós. Não deveríamos conduzir esse processo. Veja, você pode chamar isso agora mesmo, eu posso dizer que eu estou vivendo. Uma outra maneira de dizer isso é, eu estou morrendo. Eu estou morrendo nesse momento. Nós queremos estendê-lo o máximo que pudermos, mas saber disso experiencialmente sem tentar entender isso intelectualmente é o mais importante. Porque intelectualmente, se você entender, você sempre será um contra o outro porque essa é a natureza do intelecto. Que o intelecto não consegue perceber nada sem criar dois. Dessa forma, você criou vida e morte. Não existe tal coisa como vida e morte. Vida e morte estão em um único pacote, não é? Olá? Olá? É um único pacote. Assim como estamos vivendo, também estamos morrendo agora mesmo. A pergunta é, quão graciosamente você faz isso? Se você aprender a fazer esse momento de forma absolutamente graciosa, você também conduzirá aquele momento de forma absolutamente graciosa. Aquele não é um tipo de momento diferente. Aquele é o mesmo momento. Na ciência iógica, funciona assim. A cada inspiração você nasce. A cada inspiração você morre. Quando você nasceu como um pequeno recém-nascido, a primeira coisa que você fez foi uma inspiração, não foi? O que você acha que será a última coisa que você vai fazer? Expiração, não é? Agora mesmo, enquanto você está sentado aqui, inspiração, expiração, inspiração, expiração, inspiração, expiração, a próxima inspiração não aconteceu e subitamente um grande homem se foi. Sim ou não? É tão frágil assim, e eu quero que você entenda isso, a todo momento está acontecendo. Se essa expiração que saiu, se ela não voltar, esse aqui se foi. Quantas coisas um homem é capaz de fazer, mas ao mesmo tempo, apenas veja o quão frágil isso é. Você está fazendo um ioiô com a sua vida a cada momento. Se você não sabe como puxá-lo de volta, ele vai embora. Mas não me sinto assim nesse momento. Eu sou real. Eu não vou morrer hoje. Muita gente pensava assim antes de você e de mim. Nós precisamos compreender. A mortalidade é a realidade fundamental da nossa existência. Se nós não entrarmos em acordo com esse único fato, acredite em mim, você não conhecerá nenhum outro aspecto da vida. Na realidade, você conhecerá apenas o drama. Porque essa é a natureza mais fundamental da nossa existência, que somos mortais. Quando nós nascemos, está declarado que nós vamos morrer, não é? Até quando? É a única pergunta. Eu abençoo vocês com uma vida muito longa. Muito obrigado por estarem aqui. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.